Campinas Em todos os campos do planeta O meu Campinas vai brilhar Veio a ideia de onde tudo começou Uma união de dois grandes centro-avantes Que arregaçaram as bandas da camisa Gritaram águia pra frente, avante E hoje com muito orgulho e raça Meu águia já está brilhando, está tão belo Meu águia hoje enfrenta minha cidade Com as flores lindas de azul e amarelo Embora águia, mata no peito Com muita raça, é assim que se joga Vamos meu águia, vai de cabeça Faz mais um gol e a gente se volta Embora águia, vamos pra frente Com muita calma, muito amor e emoção Vamos meu águia, bota na rede Ó meu Campinas veio pra ser campeão Dei a ideia de onde tudo começou Com a união de dois grandes centro-avantes Que arregaçaram as bandas da camisa Gritaram águia pra frente, avante E hoje com muito orgulho e raça Meu águia já está brilhando, está tão belo Meu águia hoje enfeita minha cidade Nas flores lindas de azul e amarelo Embora águia, mata no peito Com muita raça, é assim que se joga Vamos meu águia, vai de cabeça Faz mais um gol e a gente se volta Embora águia, vamos pra frente Com muita garra, muito amor e emoção Vamos meu águia, bota na rede Ó meu campinas veio pra ser campeão Embora águia, vamos pra frente Com muita garra, muito amor e emoção Vamos meu águia, bota na rede Ó meu campinas veio pra ser campeão Com muita garra, muito amor e emoção 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 Obrigado.